Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o tradicional jogo a jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a antepenúltima rodada da primeira fase, rodada que pode apontar mais classificados para os quadrangulares e complicar de vez a vida de algumas equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Então no vídeo eu passo para vocês os jogos, onde assistir esses jogos ao vivo e também a situação de cada time na tabela de classificação e o que elas podem conseguir ou perder nessa 17ª rodada. Simbora então, a rodada vai começar no sábado às 11 da manhã, já com um duelo decisivo para a equipe do Ipiranga. O Ipiranga joga no Colosso da Lagoa contra a equipe do Mirassol, o Mirassol que é o primeiro time classificado, mesmo tendo um jogo a menos, o Mirassol é o líder com 32 pontos e quer aí manter essa vantagem para ir com alguma vantagem para os quadrangulares. Já a equipe do Ipiranga, a situação do Ipiranga não é nada bem, perdeu na rodada passada, vem de três derrotas consecutivas, o time é o 14º colocado com 19 pontos e está 4 pontos atrás do G8. Ou seja, se não vencer, acabou a brincadeira para o Ipiranga. O Ipiranga aí que se classificou nas últimas edições, vinha sempre fazendo boas campanhas. Nesse ano o time perdeu fôlego a partir da segunda metade da primeira fase e se não vencer, está fora da briga. Se vencer, a situação ainda fica complicada, mas se perder, matematicamente está fora. E o torcedor vai poder acompanhar esse jogo através da plataforma de streaming N Sports. A N Sports então vai mostrar o duelo entre Ipiranga e Mirassol. Também no sábado, às 17 horas, e ó pessoal, o Globo Esporte aqui não atualizou a tabela, mas esse jogo que vocês estão vendo aí na sequência, Aparecidense e Atlético Cearense, mudou para domingo, tá? Esse jogo mudou para domingo às 8 da noite. Já foi atualizado no site da CBF, só que aqui no site do Globo Esporte, onde eu estou tirando o print da tela, a informação ainda não foi atualizada. Portanto, o jogo seguinte de sabadão é Manaus e Botafogo da Paraíba. A partida acontece às 17 horas lá na Arena da Amazônia. E é um jogo aí decisivo para a equipe do Manaus. O Manaus aí que está na briga por classificação, vem aí de duas derrotas consecutivas, né? Perdeu aí na volta do Evaristo Pisa. A situação do Manaus é um pouco semelhante à do Ipiranga, né? O Manaus é o décimo terceiro colocado com 21 pontos, está dois pontos atrás do G8, então precisa vencer para se manter com chance de classificação, porque se perder pode aí ficar numa situação bem complicada para classificar para a segunda fase. E o Belo? O Belo aí vai estar numa semana decisiva. O Botafogo, o quinto colocado, tem 26 pontos. Se vencer, pula para a vice-liderança, né? Porque os times que estão à frente dele vão entrar em campo depois. Então o Botafogo tem a chance aí de pular para a vice-liderança se vencer e também de conseguir a sua classificação na quarta-feira, porque na quarta-feira, dia 3, é quando o Belo faz aí o jogo atrasado contra o Mirasol. Então uma vitória contra o Manaus no sábado e uma vitória contra o Mirasol em casa na quarta-feira já garante aí a equipe da Paraíba na segunda fase da Série C. Esse jogo do Botafogo contra o Mirasol, ele mudou de horário. Ele estava agendado para as nove e meia da noite, para as sopa sete da noite, né? Então a CBF também alterou aí mais um horário aí do jogo aí da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então o jogo Botafogo da Paraíba e Mirasol vai ser mais cedo na próxima quarta-feira, dia 3. E o torcedor que quiser acompanhar Manaus e Botafogo pode acompanhar através da plataforma de streaming da Zon e também de graça pelo TikTok. Além disso, esse jogo será um jogo da TV aberta. A TV Bandeirantes mostrará essa partida para estados das regiões Norte e Nordeste, né? Então três opções aí para acompanhar Manaus e Botafogo. O da Zon, o TikTok de graça e também a Bandeirantes em TV aberta para alguns estados do Norte e Nordeste. Seguindo com a rodada de sábado, às 18 horas, Confiança e Autos. Briga aí direta aí na luta contra o rebaixamento, apesar do Autos já estar praticamente livre, mas para o Confiança é um jogo importante. Confiança perdeu na rodada passada. O Confiança é o 15º colocado com 17 pontos, né? Está ali a um ponto só acima da zona de rebaixamento. Se vencer o Autos, dá um grande passo aí para escapar do rebaixamento. Vai bater 20 pontos, vai aí ficar uma vitória de escapar do rebaixamento. Agora, se perder, pode até mesmo cair para a penúltima posição, né? Pode ser ultrapassado pelas equipes cearenses, né? Três equipes cearenses estão atrás dele com 16 pontos, né? Curiosamente, os três cearenses com 16 pontos. Então, se o Confiança aí tropeçar diante do Autos, o Confiança corre o risco aí de ser ultrapassado pelo trio de cearenses. Já a equipe do Autos, o Autos é o 12º colocado, tem 21 pontos, está praticamente livre aí do risco de rebaixamento. Se vencer, se livra de vez do risco de rebaixamento e ainda continua sonhando com uma vaga, né? O Autos está apenas dois pontos só atrás do Botafogo de São Paulo, que é o time que fecha a zona de classificação. Então, Confiança e Autos, jogo que acontece às 18h de sábado no Batistão com transmissão da N Sports. E para fechar a rodada de sábado, o Campilhense recebe o Paysandu, o jogo aí decisivo para o Campilhense. Essa partida será às 19h lá no Amigão. E o Campilhense, como é que está a situação do Campilhense? Penúltimo colocado. O Campilhense soma apenas 15 pontos e se perder, pode já ser rebaixado até mesmo na próxima rodada. Então, o Campilhense precisa vencer. Vencendo e dando tudo certo, né? Contando aí com tropeços das equipes cearenses, o Campilhense pode sair da zona de rebaixamento. Mas se perder, pode ser rebaixado já na próxima rodada. O Paysandu, o Paysandu é o vice-líder, apesar de ter tropeçado em casa contra o Figueirense na rodada passada, o Paysandu é o vice-líder, tem 27 pontos e pode se classificar já nesta rodada. Ele tem que vencer e torcer aí por uns outros resultados. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu publiquei na quarta-feira falando aí toda essa matemática, né? Então, se você quiser ver, ó, o card vai estar no final desse vídeo aqui. Toda a matemática que precisa acontecer para o Paysandu se classificar já nessa rodada. Então, a partida entre Campilhense e Paysandu, sabadão, 19 horas no Estádio Amigão, com transmissão do Dazon. Então, o Dazon aí vai mostrar essa importante partida e acabando o jogo, já sabe, né? Live aqui no canal, por volta ali de 21h, 21h10, começa a nossa live aqui no canal. Então, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para você poder participar das nossas lives pós-rodada. Partindo para os jogos de domingo, no domingo 11h da manhã, logo cedo, nós já vamos ter aí um duelo direto por briga por classificação. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Volta Redonda no Estádio Santa Cruz. E qual que é a situação do Botafogo? O Botafogo aí que vem de duas derrotas consecutivas, perdeu para o Figueirense e depois perdeu para o São José num jogo bastante polêmico. É o oitavo colocado com 23 pontos. E se vencer, fica numa boa situação com relação à classificação, inclusive alcança o Volta Redonda. Já o Volta Redonda tem aquela mesma situação do Paysandu. Pode se classificar já nesta rodada. Para isso, ele precisa vencer o Pantera lá em Ribeirão Preto e ainda contar com alguns outros resultados, né? Que eu explico no vídeo que eu citei há pouco. Então, Volta Redonda é o quarto colocado. pode pular para a vice-liderança e também pode garantir a sua classificação com duas rodadas de antecedência. E o torcedor vai poder acompanhar esse jogo por meio da plataforma de streaming N Sports. Seguindo com a rodada, às 15 horas, jogo decisivo aí contra o rebaixamento. Duas equipes na zona de rebaixamento se enfrentando e quem perder vai estar praticamente condenado à Série D. Floresta e Brasil de Pelotas jogam lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. E qual que é a situação das equipes? O Floresta abre a zona de rebaixamento, tem 16 pontos, esboçou ali uma pequena reação após a chegada do Francisco Giá, mas já vem aí de duas derrotas consecutivas. Então, o Floresta aí precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento, ou tentar deixar a zona de rebaixamento. Já a situação do Brasil é bem pior. O Brasil é o último colocado, tem apenas 14 pontos, no momento, dois pontos atrás da zona de rebaixamento e se perder, a situação fica praticamente irreversível. Seguindo aí com a rodada, outro grande jogo dessa rodada, às 16 horas lá no Barradão, aliás, só para não passar batido, Floresta e Brasil, transmissão da Nesports. O jogo aí, entre as equipes que estão lutando para não cair, vai ser transmitido pela Nesports. Agora sim, às 16 horas, horário tradicional do futebol de domingo, o Vitória vai receber o ABC lá no Barradão, às 16 horas. O Vitória aí é o time que mais tem pontuado nas últimas rodadas. E qual que é a situação dos times? O Vitória é o 11º colocado, com 22 pontos. Se vencer, tem grande chance de entrar na zona de classificação pela primeira vez. O Vitória aí que ficou perto de entrar na zona de classificação após o jogo contra o Paysandu. Na rodada passada, empatou. Então, o Vitória aí joga em casa contra o ABC, um bom time do ABC, tentando entrar na zona de classificação. Já o ABC, o ABC é outra equipe que também pode se classificar nessa rodada. O ABC é o 3º colocado com 27 pontos. Se vencer o Vitória e aconteceram alguns outros resultados envolvendo equipes que estão logo atrás dele, o ABC também se classifica para a próxima fase. E esse jogo terá transmissão da TV Globo para o estado da Bahia. Ainda não está confirmado. Esse é exemplo do que aconteceu na partida contra o Paysandu. O estado do Rio Grande do Norte também vai ter transmissão da Globo por esse jogo. Por enquanto, confirmado só mesmo o estado da Bahia. Mas, o torcedor poderá acompanhar esse jogo também, torcedor de todo o Brasil, poderá acompanhar esse jogo através do Dazon. Então, Vitória e ABC pela TV Globo para a Bahia, talvez para o Rio Grande do Norte e para todo o Brasil pelo Dazon. Seguindo com a rodada de domingo, o Figueirense joga contra o São José, jogo que acontece às 19h, lá no Orlando Scarpelli, outro duelo aí de equipes que estão brigando por classificação. Qual que é a situação dos times? O Figueirense, que vem aí de um empate fora de casa contra o Paysandu, soma 26 pontos, pode assumir a vice-liderança, mas, matematicamente, ele ainda não se classifica nessa rodada, né? Ele terá que esperar mais uma rodada para se classificar, mas se vencer, fica bem próximo aí de garantir sua vaga na rodada seguinte. Já a equipe do São José, o São José que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na rodada passada, é o nono colocado com 23 pontos, né? Está ali esperando um vacilo de alguém que está à sua frente, né? Para entrar no G8, se bem que, se ele venceu o Figueirense, ele já ultrapassa o Figueirense nos critérios de desempate, né? Os dois ficam com 26 pontos, então, o São José só depende dele nessa rodada, para conseguir um lugar no G8. Então, Figueirense e São José, jogo às 19h de domingo no Orlando Scarpelli, transmissão do Dazon, é mais um jogo aí com transmissão do Dazon, e após esse jogo, live aqui no canal. Então, domingão, por volta ali das 21h10, outra live aqui no canal para a gente estar falando dos jogos do final de semana, e também acompanhando juntos o segundo tempo de Aparecidência Atlético Cearense, né? Aqui na tabela vocês estão vendo esse jogo ainda marcado para sábado, mas como eu falei anteriormente, essa partida mudou para domingo, às 8h da noite, então, durante a nossa live de domingo, nós vamos estar acompanhando juntos aí o segundo tempo de Aparecidência e Atlético Cearense, que se enfrentam no Aníbal de Toledo, domingo, às 8h da noite. Qual que é a situação das equipes? A Aparecidência vem de duas vitórias aí seguidas, inclusive venceu o Brasil de Pelotas na rodada passada, fora de casa, está na sétima colocação com 25 pontos, e se vencer, fica bem perto aí da classificação. Já o Atlético Cearense é aquele time que se recusa a ser rebaixado, venceu o Manaus na rodada passada por 3x1, esse resultado aí deu um grande respiro para a equipe cearense, e o Atlético é o 18º colocado com 16 pontos. Se vencer, pode deixar a zona de rebaixamento, vai ter que secar ali os rivais cearense, o Floresta e o Ferroviário, e também o Confiança, se ele quiser ganhar uma posição a mais. Mas o Atlético aí tem uma grande chance de nessa rodada deixar a zona de rebaixamento. Se perder, aí a situação fica complicada e o time vai ficar bem perto da Série D. E esse jogo terá a transmissão do N Esportes, então, a Aparecidência Atlético Cearense, mais um jogo aí com transmissão do N Esportes. E para fechar a rodada, na segunda-feira, já 1ª de agosto, já no mês de agosto, Remo e Ferroviário se enfrentam às 8 da noite no Baenão. Jogo que vai ter transmissão do Dazon, e é jogo aí decisivo para as duas equipes. O Remo, que vem aí de empate na rodada passada, empatou com o Botafogo da Paraíba 0x0, é o décimo colocado com 22 pontos. Está só um pontinho só atrás do G8, como vai ter confronto direto ali entre a equipe do G8. Ele pode até entrar na zona de classificação, enquanto que o Ferroviário é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, soma 16 pontos, só não está na zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais que Floresta e Atlético Cearense. Então, o Ferroviário vai tentar surpreender o Remo lá no Baenão para tentar aí se manter fora do Z4. E após esse jogo, às 10 da noite, mais uma live aqui para a gente passar limpo o que foi essa 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês não é, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não estão inscritos, se inscreva aqui no canal, assim você fica sabendo quando vídeos novos foram ao ar e também é avisado quando as nossas lives começarem. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!